Marcos Figueiredo Marcos Tudo bem? O que é isso? Claro Claudino 7x10 Isso aqui é uma luz E ela é incomparável Cara, olha o que você transforma A festa todo mundo Que horas são? 8h34 da manhã Olha o que você faz É o melhor É o embaixador O cabelo Você é um exemplo de artista De ser o nome Eu estou te acompanhando E a sua vida E o sabor do senhor Desde sempre O cabelo 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 Eu acho que quer até prender ele, bateu nela A mulher dele é bonita demais E ele diz que tem rolo dele com a Bete Quem que é Bete? Bete que eu conheço é que não jogava na rua Chorava o cacete numa bolinha A saia louca no mundo que eu conheço